E gente, estamos aqui pra mais um vídeo depois de um tempão sem postar É, eu passo um tempão sem postar Mas pra compensar, eu vou ter um vídeo, eu tentando uma coisa nova Eu vou ter um vídeo desenhando Bom, eu não tô tentando uma coisa nova, eu só tô botando uma coisa nova no canal Porque eu sei muito bem desenhar Então tipo, tá de boa aqui pra mim Uma coisa que eu sei, vai demorar esse vídeo Mas não tem problema, eu vou botar em Time Lapse e deixar bem rápido o vídeo E vocês vão conseguir ver de boa Então, bora lá e falou! Tchau! E aí gente, voltei aqui pra dar um tchauzinho mesmo Mas se você gostou do desenho, dá um like Se inscreve no canal E comenta aí Pra eu ver que tipo, o desenho tá bom Entendeu? E outra coisa Eu só queria dar um tchau mesmo pra vocês aí E tchauzinho Tchau! Tchau! Tchau!